Oi, eu sou a Gabi Xavier e sim, a gente continua sem o estúdio ainda O local onde será o próximo estúdio, além do reverb muito grande Tá dando um super barulho de chuva alto que tá acontecendo nesse momento Portanto, com este clima, que você vai entender melhor se me seguir no Instagram e no Twitter Pra saber o que tá rolando, vamos falar de um anime que me surpreendeu e me agradou muito Assim como a muitas pessoas na temporada de inverno deste ano Que foi Mob Cycle 100 ou Mob Cycle 100, a segunda temporada Vamos falar disso, do que eu achei, porque eu indico sim este anime no geral Especialmente a segunda temporada pra vocês, sem grandes spoilers Então eu não vou estragar a sua experiência caso você não tenha assistido Deixa seu like pra ajudar que tenham mais reviews como essa, sugestões aqui embaixo E o que você achou também dessa temporada de Mob Cycle como um todo até agora Se inscreve se não for inscrito, porque estamos chegando em quase 400 mil Me segue nas redes sociais, se quiser ajudar o canal tem Seja Membro aqui embaixo, vamos lá Shigeio Kageyama é um garoto que a princípio você conhece como comum Comum até demais, sem nenhum atributo físico que agrade as garotas Não chama atenção, não é um líder nato, pelo menos não sabe discursar, se colocar Se expressar, se vender amplamente para um grande público, especialmente de pessoas que ele não é tão próximo Mas, contrário a tudo isso, nessa temporada a gente viu um crescimento muito grande do Mob, desse garoto Em se expressar, ou pelo menos em conhecer e respeitar os seus sentimentos, assim como do outro também A sensibilidade da direção nesse anime produzido pelo estúdio Bones surpreendeu pra caramba Seria muito simples eu dizer que a gente teve várias cenas de luta muito bem animadas E com escolhas estéticas fora do comum, a gente sai de um traço do One, mas não o descaracteriza E não vai para o mesmo caminho que o One Punch Man foi A gente tem escolhas estéticas totalmente diferentes e escolhas estéticas que conversam muito forte com a narrativa E eu não sei porque quando está chovendo eu começo a falar de algo mais intenso, a chuva aumenta Mas, de novo, interprete como uma ambientação de clima dramático Quando você tem cores, traços muito expressivos, aquelas cenas que às vezes ficam parecendo uma confusão Você pode misturar isso com confusão dos sentimentos mesmo, com o que está acontecendo na cena Com o que está sendo expresso entre cores, símbolos, a própria mesclagem de cada um desses elementos que vai aparecendo Isso tudo é pensado em Mob Cycle 10, especialmente na segunda temporada e claramente Não é apenas o show pirotécnico ou a alta criatividade ou qualidade da animação ou de escolhas de design que surpreendem Quando isso faz sentido com que a trama está passando, isso eleva o milho da coisa E isso foi surpreendendo episódio a episódio E junto disso o Mob também foi crescendo Porque o Mob é um garoto que, como eu disse, aparentemente é comum Mas por dentro ele é muito especial E eu não estou nem dizendo que isso é porque ele é um grande paranormal Que ele tem poderes incríveis, especialmente quando ele chega no seu 100% ou ultrapassa Eu estou dizendo que ele é incrível porque ele tem a capacidade de enxergar as pessoas ao seu redor Com o rosto absolutamente inexpressivo, ele sente muitas coisas e ele se preocupa com o outro Na segunda temporada a gente acompanha toda uma nova trama que começa falando do Mob Sobre quem ele é, sobre os seus próprios sonhos Sobre como ele quer ser mais do que um paranormal que vai resolver alguns poucos casos com o seu mentor Aliás, mentor esse o Reigen, que foi muito importante sim Para que o Mob conseguisse passar níveis de autoconhecimento e conhecimento do outro Reigen que é um charlatão, que não é paranormal, que finge ser paranormal Mas que consegue, do seu jeito, ser muito importante para o Mob sim E o Mob reconhece isso cada vez mais Mas nessa temporada ele percebe que ele precisa e pode ter mais O seu eu, ele tem amigos Mob é aquela figura que, incrivelmente, acaba se inspirando do seu jeito Um clube de fomento corporal Pessoas com habilidades físicas que conseguem ver neste garoto Coisas muito importantes, mesmo que ele não seja um exemplo fisicamente igual ao que eles são Mob consegue cativar até aqueles que em determinado momento foram seus inimigos A segunda temporada discursa muito sobre ele e sobre os outros A segunda temporada tem lutas que, sobretudo, mostram o Mob não querendo lutar Mas quando ele não quer lutar, ele não é o padrão clichê de Ok, vou apanhar simplesmente porque eu não gosto de lutar Não! É porque ele vê outra saída E ele tenta fazer outra saída Mas se aquilo o enerva ou deixa muito irritado Se as pessoas que ele se importa são afetadas de alguma maneira Aí ele vai ultrapassar todos os seus limites e ir até onde ele precisar Uma pessoa que sofreu bullying, que foi desmerecida Que se sentiu humilhado, pequeno em relação aos outros Nessa temporada você vai ver que ela não precisa seguir o mesmo padrão O mesmo caminho e as mesmas escolhas Há pessoas com passados semelhantes ao Mob que aparecem mais de uma vez Mais de um inimigo, mais de um antagonista desde o início até o grande Que vai surgir no final relacionado à Garra que a gente já conhecia na primeira temporada E todos esses que aparecem semelhantes ao Mob Eles tiveram escolhas diferentes porque eles quiseram assim O Mob é um exemplo de que é possível você enxergar o outro É possível você ser mais se você tem apoio de outras pessoas É possível você escolher outros caminhos e como é importante você enxergar o que o outro quer E o que você sente também A gente abre essa temporada com um exemplo lindo de uma animação De uma situação nova na vida do Mob E quando ele pela primeira vez fala que ele vai aceitar os seus sentimentos Porque é importante expressá-los Porque é importante senti-los É muito pequeno realmente depois dessa temporada dizer que Mob é o herói comum O herói é como eu e você? Não, ele não é comum Ele passou por situações difíceis Ele não consegue socialmente se expressar como outras pessoas mais extrovertidas Mas ele não é comum E de novo, não é pelos seus poderes É pelo que ele é por dentro É pelo como ele é grande em cada uma das suas atitudes Como ele consegue inspirar Como ele consegue não ser o líder que cativa Como o próprio Reigen consegue ser com sua retórica muito forte Mesmo ele não tendo nenhum poder no meio de vários paranormais Mas ele consegue ser aquele que vai estar ali E os outros vão se inspirar E os outros vão se basear E os outros vão admirar Porque ele tem aqui dentro coisas muito importantes Muito maiores Que qualquer habilidade de fazer coisas extraordinárias Que ele também tem, aliás Mob Cycle 100 é um anime que vai reunir lutas Se você gostar Vai reunir, como eu disse, uma qualidade técnica De animação, de direção De trilha sonora sensacional Tudo muito bem combinado tecnicamente Para que potencialize todas as sensações Sentimentos e sentimentos Que são muito importantes nessa narrativa Principalmente da segunda temporada Eu, na minha opinião, gostei da abertura ao fim Com um pacote completo mais da segunda temporada Do que da primeira Pelo que eu observo Algumas pessoas não se ligam muito ao Mob Cycle de primeira Porque não é o protagonista Que já começa a overpower Ou que é muito carismático Ou que sofreu muito e vai crescendo Progredindo em força e em carisma Não! Aparentemente ele é a mesma coisa Ele não precisa se tornar um overpower sinistro Que vai se mostrar assim como um todo Porque, na verdade, ele tem os outros a quem admirar Ele sabe a importância de todos acima da dele Ele ainda precisa se conhecer E, mesmo assim, não achar como outros Que por ele ser tão forte, tão bom Em determinada característica Ele pode ser sozinho Que ele pode caminhar acima de todos Não! Muito pelo contrário Mob Cycle é um anime sensível Com mensagens importantes Um personagem principal Que ele é, acima de tudo, humano Mais grandioso do jeito que ele é Do jeito que ele vai crescendo E do jeito que ele vai evoluindo Pra além das suas habilidades sobrenaturais Que também estão ali Dando shows, sim, de imagem De lutas, de emoções Tem muitos personagens que vão surgir Com outras habilidades também Inimigos que vão ameaçar Toda uma população Todo esse universo que a gente acompanha Então é um misto de coisas Pra todo tipo de público E, sinceramente, se você tem qualquer problema Inicial com o Mob, dá uma chance Avança E se você não curtiu tanto a primeira temporada Na minha opinião, você tem chance de curtir Mais a segunda Porque ela veio muito boa Pra muitas pessoas Já entrou aí no top 10 do ano todo Embora a gente já tenha aí Mais outros títulos potenciais Pra serem lançados Essa, em geral, é uma temporada Muito, muito, muito boa Mas, com certeza, na temporada de inverno Pelo menos, Mob foi um dos grandes destaques Por isso, vim aqui com essa review final A minha indicação, os meus comentários Mais sem spoilers Deixa aqui embaixo o que você achou O que você sentiu Outro anime que você queira review Aqui no canal também Deixa o like, se inscreve, comenta E a gente se vê em todos os próximos vídeos Provavelmente em outro cenário Novamente Eu não sei se com chuva Porque a chuva começou Bem quando eu fui gravar E eu tô basicamente sem tempo pra gravar Porque eu tô fazendo Movimentação de caixa Abrindo coisa, limpando coisa É isso Dá uma força aí E segue nas redes sociais Pra você saber o que tá acontecendo Beleza? A gente se vê em todos os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau